Música Debater sobre cultura livre é extremamente importante porque não é nada pontual, né? A gente vai falar sobre responsabilidade social, a gente vai falar sobre alteração da legislação brasileira, então a gente está envolvendo tudo, tentando pensar tudo de forma agrupada, né? O direito autoral passa hoje por uma crise de ineficácia. A sociedade não se identifica mais com o tratamento legal da matéria autoral e a lei é completamente insuficiente para atender as demandas mais legítimas da coletividade. Ela é um embate, na verdade, com a ideia de que os conteúdos culturais têm dono, né? E os donos, em geral, são os intermediários, que intermediaram as relações entre os artistas e o público durante todo o século XX. Pelo tratamento que nós temos hoje, você não pode transportar uma música de um CD que você adquiriu legitimamente para o seu iPod. Isso transforma toda uma sociedade em criminosa. A gente pensar a liberdade, né? A questão de se autorregulamentar, assim, você se dar a possibilidade de criar coisas e se apropriar de coisas em função do desenvolvimento da cultura. A internet viabilizou o software livre, a produção colaborativa de software, viabilizou a maior enciclopédia já realizada em todos os tempos, que é a Wikipédia. Ela garantiu, na verdade, que surgisse uma cultura, uma nova cultura, a cultura digital. O último evento que a gente viu que prova o grande potencial democratizante da internet é que você viu o governo americano, o governo mais poderoso do mundo, tentando fechar o site de um grupo pequeno, que é o Wikileaks, por ter feito uma série de denúncias que são verdadeiras. Você não vai ver ninguém falar que as denúncias são mentirosas. O que você vai ver é o governo dizendo que não podia falar a verdade. Manter a internet livre, sem vigilância, sem controle e que a internet seja um instrumento de liberdade de expressão e de proporcionar novas formas de criação e distribuição da cultura.